O movimento dos shoppings em Goiânia ainda está longe de voltar ao normal. Mas isso não quer dizer que as vendas pararam. Nesta loja de roupa masculina, cada mensagem que chega é um cliente. Hoje a nossa venda do e-commerce corresponde praticamente a 50% da venda da empresa hoje. E é incrível como essa venda vem crescendo gradativamente mês a mês. Para o Dia dos Pais, a segunda data mais importante no calendário das lojas especializadas em artigos masculinos, a esperança de bater a meta é nas vendas à distância. Na nossa página na internet, automaticamente ele pode escolher a loja que está mais próxima dele. E nesse link ele pode escolher qual loja ele quer esse atendimento. Se vai ser uma loja aqui, se vai ser a loja em outro bairro. Então já cai direto para a loja esse atendimento online via WhatsApp. Nesta outra loja, cerca de 60% das vendas atualmente são feitas pela internet. A gente tem todos os catálogos virtuais de todos os produtos que a gente tem em loja. Manda esse catálogo para o cliente pela conversa ali no aplicativo. Depois que o cliente escolhe o que quer, é só optar por buscar a encomenda no drive-thru ou no locker. Um armário parecido com um cofre, em que o cliente não tem contato com ninguém. Depois que o vendedor deposita o produto aqui no locker, o cliente imediatamente vai receber no celular uma senha. Aí ele pode vir a qualquer momento aqui no estacionamento, digitar a senha, confirmar, automaticamente a trava abre, pega o produto e vai embora. Em tempos de pandemia, as empresas estão se reinventando e buscando alternativas. Para quem ainda não tem familiaridade com a internet, muitos shoppings criaram a figura do assistente de compras. É só mandar a mensagem, escrever o que está pensando em dar de presente para o pai e escolher entre as opções. Ele é um intermediário entre o cliente, seu desejo de comprar, falar um pouco mais do seu pai e trazer essa solução, visitando as lojas e mostrar o melhor presente com o que cabe no bolso dele, de acordo com o gosto do paizão. Obrigado. Obrigado.